Meus amigos, coloquei o meu filhotinho pra fora, pra comer uma tiririca, certo? Vou mostrar pra vocês aí que na próxima temporada, esse garoto é quem vai iniciar a temporada 2023-2024, certo? Temporada de inverno 2023-2024, tô apostando alto nesse garoto, ele tem um estilo muito top, canta muito, tá começando a limpar a cantoria agora Eu achei que ele fosse cantar aí, mas como eu coloquei a tiririca, ele ficou entertido na tiririca, né? Essa tiririca, ela não tá pretinha, ela tá verdinha, tá galera? Ela tá verdinha, bem novinha e ela é mais molezinha, muito bacana, tá? Ele gosta muito Veja que a plumagem dele já está bem lisinha, né? Já está bem formadinha Que no início, estava um pouco falhada, ele estava fazendo aquela muda de filhotinho mesmo Jogando as peluches de filhotinho já pra vir essas aí, ó Ficou top Quando ele completar 5, 6, perto dos 7 meses Ele já vai estar iniciando a muda de ninho, de pardo pra pardo, certo pessoal? Então é isso aí, galera Esse garoto aí vai estar sendo treinado na temporada 2023 e 2024 No verão, é só pra ele passear mesmo, beleza? É nóis Obrigado 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 Obrigado